MÚSICA MÚSICA Fua de copo tão parado, Fua de copo tão parado, Fua de copo tão parado Desce batendo com a bunda, Sota nina nessa raba Desce batendo com a bunda, Sota nina nessa raba Desende. Life is, Life is, Life is Com os bailões dos caras, F moça, Sota nina nessa raba Ela tá tarada, faz a posição Ela tá parada, mas a paz é posição Bate que bate, que bate Bate, bate com a bunda no chão Bate que bate, que bate, que bate Bate, bate com a bunda no chão Sobe, que sobe, que sobe Empina no bondão Aê, vai estar 2020 assim, pô Bebendo, bebendo cachaça Chacadão do isque Bebendo cachaça Chacadão do isque Desse carrabeiro Sobe em carramenta Desse em carramenta Sobe em carramenta Quero retorescer Tá sequestrada com a faculdade Pode cortar uma parada Pode cortar uma parada Desse patendo com a bunda Sobe em carramenta Vai com aranjo Ebeia, goiá Desse moça, sobe em bolsa Com bailão dos caras Desse moça, sobe em bolsa Com bailão dos caras Ela tá tarada Faz a posição Ela tá tarada Faz a posição Bate, bate, bate Bate, bate com a bunda no chão Bate, 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 bate Bate, bate com a bunda no chão Sobe, que sobe, que sobe Empina no bondão Aê, vai estar 2020 assim, pô Bebendo, bebendo cachaça Chacadão do isque Bebendo cachaça Chacadão do isque Desce em carramenta Sobe em carramenta Desce em carramenta Sobe em carramenta Quero retorce Chacadão da sequestrada Café colada Ok, ok Come on Dezce em carramenta Dezce em carramenta Com Same T 시작 DAm Bem Bate Obrigado.